Muito agito nas redes sociais, muita provocação entre eles Muita gente duvidando ali da diferença de tamanho, diferença de peso Que talvez um soco possa fazer a diferença Eu já tive a oportunidade de dar aquelas brincadeirinhas até do Popó tocar a minha linha de cintura E aí sabe o que eu fiz? A Riu? Você e vamos às apresentações Não temos mais desculpas Eles já estão aqui, Kleber Bambam E a Celina e o Popó Freitas Agora o show é com você Prusilipa Do Corne Azul Nós temos aqui Bateu peso 90 quilos No Barros de São Paulo A cidade é... Você é de Salvador, né? É de Campinas É de Campinas Campinas, mas está onde? Estou em Miami Está em Miami, mas faz parte da cidade É isso aí Do outro lado A Celino Popó Freitas 48 anos 1 metro e 68 83 quilos e 900 44 lutas Foram quantas por nocaute, Popó? 35 35 com essa hoje 36 Popó Mão de Preda De Salvador, Bahia Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Não é possível O Bruce Buffer se revirou Lá dos Estados Unidos Lá de Los Angeles Ele rasgou um termo dele O Vini estava no gás já, né? Vinha fazendo o evento todo Estava bem nas apresentações do Vini Olha lá O Popó E o Bambam Vão sair nos... É agora, hein? É agora Chegou a hora E aquela tatuagem que a gente falava Talhona o peito do Popó Da luta dele com o Whindersson, né? Foi marquante pra ele Casa A versão com o Rodis Lima E com o Rogério Minotur Ele passou bolsejando por trás do árbitro, véi E é verdade, né? Vamos lutar aqui Já já eu vou dormir E só pra gente lembrar Peso combinado é até 90 quilos Então Popó tá um pouco, né? É mais acima do peso que a gente costuma ver Vamos lá Começa o combate, hein? O Bambam já começa meio ansioso ali Movimentando O Popó já entra à primeira esquerda Tentou jogar à direita O Bambam movimenta Opa! Será que se ele levantar a mão A Maria Eugênia pode entrar? A primeira... A primeira já foi Contagem aberta pro Bambam O Dena levantou a mão A Maria Eugênia entra Quer fazer o bolão do tempo aqui, Ernesto? Não tem limite de knockdown Só lembrando isso Mas eu acho que vai ser rápido Eu acho que essa é a estratégia de Bambam Lá vai o Popó Vai pra cima, encara Joga a mão esquerda E ele vai sem piedade Ele não vai esperar nada Ele vai resolver rápido Bambam tá desesperado Perdeu Entrega um GPS pro Bambam Tá perdidinho no combate Já caiu nas cordas Mais um knockdown Desequilibrou, não foi ele? Ele desequilibrou ali É, vamos desequilibrar É que tá molhado o chão É Ó, contagem aberta pra ele Vai se levantar Acabou a luta! É o Acelino que tá macetando E ele maceta sem dó Popó Acelino, Popó Freitas Atropela A estratégia de definir Não veio com a estratégia De fazer uma luta amistosa Veio com a estratégia Primeiro eu quero agradecer A Deus É, ele quando ele Ele escreve as suas coisas É com linhas certas Né? Quando tem alguma coisa torta É porque a gente entortou A porra toda E eu volto a essa casa Há quatro dias atrás Fez 24 anos Que eu lutei aqui No Crédica Hall Na época E hoje o Vibra Quero agradecer o Vibra Por ter dado essa oportunidade Da gente tá fazendo Esse evento tão lindo Tão gostoso aqui É Eu digo pra vocês Com toda a humildade Com todo o respeito Ao Bambam Ele foi responsável Em essa casa Taché hoje Porque o que esse cara Me provocou O que ele O que ele me provocou Ele provocou Tipo assim Eu quero ver Esse Popó Derrubar esse cara Ele provocou tudo isso E quem tá aqui hoje Tem que dar o mérito Ao Bambam também Tem que Quem tava aqui hoje Veio pra ver isso Não só por causa de mim Eu soltava a âncora ali Pra derrubar ele Tem que dar o mérito E ele foi o cara Que fez todo o marketing Ele fez o Foi o cara que encheu E deu todas as audiências Esportify É verdade É verdade É verdade É verdade É de tudo Eu tiro o chapéu pra ele Mas Eu não sou seu amigo E não quero ser seu amigo Só isso Você me desrespeitou muito Mas ele reconheceu Você me desrespeitou muito Você desmereceu meu boxe Meu esporte Quando você desmerece Não falando assim boxe Não falando boxe Mas quando você desmerece alguém Que é do esporte Você tá desmerecendo boxe Viu, então Me respeita Respeita a minha família E tenha certeza Que essas porradas Que você tomou aqui Deu até as costas pra mim Deu tão frouxo que você é Que eu queria que você Ficasse de frente pra mim Eu queria que você Trocasse o murro comigo Você falou que seu soco Que era um foguete Aquilo tudo Esse foguete aí É tipo do Alamosque Deu de ré Calma, calma Ele disse que ia chocar Mas chocou Senhoras, senhores Acelino Popô Ele disse que ia viver Ele disse que ia viver Ele se pegou Ele disse que ia vir